meninas vamos para a piscina só lembrando que primeiro tem que colocar o protetor solar em vamos lá pra proteger o rostinho então meninas vamos para a piscina você não pode ir sozinha ela você só tem cinco anos você tem que ir com um adulto e sara também tem que estar sendo vista por um adulto tá bom papai tá papai então eu vou entrar com vocês o que foi sara pai antes de entrar na piscina você tem que tirar a sandália senão a gente não vai ficar suja ai é verdade peraí vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos brincar de toca só aqui no ar pó é bom então vou pegar a bem oh Meninas, fiquem aqui que eu vou beber uma água, certo? Tá bom, papai! Tá bom! Beber água é muito importante! É lá, vamos brincar de água jogando água um da outra? Tô lá! Meninas, fiquem aqui, vocês estão jogando água em mim! Desculpa, mamãe! Desculpa, mamãe! Pessoal, tem que ter cuidado pra não olhar as outras pessoas que não estão na piscina. Isso mesmo! E bebam muita água, hein? Um, dois, três e... Vou jogar a tua lá! Vou jogar a tua lá! Ela é pequenininha, né, pessoal? Ela vai sentar aqui. Bate ela! Bate ela! Papai, ela não tem que querer ver o Fábio andando com baiota? Sim! É, Lola, você fica aqui enquanto eu entro na piscina? Sim, pai! Tá bom! Tchau! Ai! O que foi? Você não vai tirar o óculos, não! Puxa, tem que tirar o óculos, né? Toma, pode ir pra mim, Lola, por favor! Tô quase caindo! Vou pegar a sara! Eu sou o tubarão faró! Cadê sara? Vou pegar! Nossa, ela sonha na água! Cuidado, papai! Sara é uma sereia! Sonha na água! E meninas, o que vocês acham de a gente dançar a música Líder de Torcida? Boa ideia, papai! É, eu gosto de dançar a música! Então, meninas, play! E meninas, o que vocês acham de a gente dançar a música Líder de Torcida? E meninas, o que vocês acham de a gente dançar a música Líder de Torcida? E meninas, o que vocês acham de a gente dançar a música Líder de Torcida? Líder de Torcida? Líder de Torcida? Papai, gosta do facinho do Líder de Torcida? Eu também gosto dessa música! Certo, meninas! Se tá desanimado, se levanta do sofá! Se tá desanimado, se levanta do sofá! Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O facinho divertido pra vocês te animar Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O facinho divertido pra vocês te animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, 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 um, dois, três O facinho do Yayô é a desliga da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três O facinho do Yayô é a desliga da vez Meninas, vamos brincar de carrinho Eu sou o carro, hein? Vou levar vocês Vamos! Primeiro eu! Certo! Vem, Sara de Araújo! Vai bater, vai bater, Sara! Agora eu arranjo o seu carrinho de elomar Agora eu arranjo o seu tubarão e vamos pegar Sara! Vamos pegar você, Sara! O tubarão! Sara nada muito, galera! E agora a coisa, será que o meu pai e a Loá vão me pegar? Pegamos! Ai, parece que a gente tá na hora! Pegamos, Sara! Aê! Piscina! Sara, piscina a Loá como é que tu quis nada, vai! Assim! Uau, olha! Um peixinho! Agora a Loá vai nadar, vai lá! Bata a senha! Não, 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 não! Que foda! Bata a senha! Tá embaixo não! Bata a senha! Bata a senha! Bata a senha! Bata a senha! Tu tá aí nadando, Loá! Olha! Tu tá aí nadando, Loá! Não, não, não! É o responsável que tem que segurar lá que ela é muito pequenininha! Vai, Loá! Vai, Loá! Não, 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 não! Olha, pessoal! A Loá tá nadando! Uau! É, que tanto! Eu sou chato! Vamos botar a Loá no cangoto de Sara! Não! Vamos olhar! Abre! Abre! Tô segurando! Gente, olha! Que lindas irmanas! Não! Uau! 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 No dança! Solta as pernas! Não! Ah! Solta as pernas! IMAGENE! IMAGENE! E aí, tu vai conseguir uma perna! Tô segurando as pernas lá! É brincadeira, não pediu like para o pessoal E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Me deixaram um like, um like, um like e se inscreve, dona Se inscreve, se inscreve